No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um shampoo maravilhoso que vale ouro. Vale a pena fazer esse shampoo. Então vocês vão precisar de babosa, alho e folha de goiaba. Não esqueça de comprar um shampoo neutro. Eu estou usando esse shampoo, mas você pode usar outra marca desde que seja neutro, tá bom? Agora vamos colocar os dentes de alho no liquidificador para bater. Primeiro tem que colocar só o alho para bater bem, tá bom? Vamos colocar a babosa a partir de dentro que vocês viram eu raspando lá no comecinho do vídeo. Coloquei também a folha de goiaba. Agora vamos colocar o shampoo e vamos bater essa mistura. Vamos deixar bater bem e depois colocar em uma garafa. Pode ser o mesmo recipiente que você comprou o shampoo. Eu sei que tem muitas pessoas que vão perguntar se o cheiro do alho não fica no cabelo. Mas lembrando, depois que você lavar o cabelo com shampoo, você vai lavar com condicionador e passar máscara. O cheiro não vai ficar. O importante, o teu cabelo vai crescer muito mais rápido do que você imagina. E façam essa receita, eu sei que vale ouro. Porque eu fiz realmente, meu cabelo mudou, tá crescendo. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Não esqueçam de deixar um like no vídeo. Inscrevam já no canal, ativam o sininho. Logo mais vou trazer vídeos legais para vocês. Compartilhem a gente com alguém que precisa desse vídeo.